Bom dia, bom dia a todos, bom dia, primeiro vai o nosso excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Caxias, Fábio Gentil, que nos representa nos últimos quatro anos e meio. Bom dia também, vai o nosso vice-prefeito Paulo Marinho Júnior, onde mostra a sua parceria e trabalho com o nosso prefeito nessa luta contra a Covid-19. Saudando também aos vereadores, em nome do vereador Catulé, a todos os vereadores que estão aqui presentes, saúdo também a presença da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros, dos agentes de trânsito e da Polícia Militar, em nome do nosso Major Ricardo, que aqui está presente. Saúdo também a todos os secretários, em nome da secretária Ana Lúcia Chimenez, em nome da secretária doutora Márcia Marinho e em nome da secretária Ana Sérvia Damascena. Onde hoje estamos aqui e vamos parabenizar não só ao prefeito de Caxias, mas também ao secretário ex-vereador Leão Barata, Corpo do Bombeiros Civil também, por estar resgatando essa linda homenagem à Princesa do Sertão, pelos seus 185 anos de emancipação. Que continue assim, que a gente continue resgatando a nossa cidade de Caxias, resgatando o aniversário dela e mostrando o respeito que todos nós temos a essa cidade. Parabenizo a todos pela presença e agradeço por hoje estar aqui presente, acompanhando essa linda homenagem. Gostaríamos que tivesse um público maior, mas infelizmente não podemos, porque ainda estamos em pandemia, temos que entender isso e respeitar todos os protocolos. agradecer a todos e que hoje seja um dia de festa à nossa Princesa do Sertão.